Muito bem, estamos de volta com o programa Empresas e Negócios e hoje o programa Empresas e Negócios abre mais um espaço para mais um pré-candidato a prefeito de Blumenau, como os demais que vão concorrer à candidatura a prefeito de Blumenau e ao nosso pré-candidato Egídio Ferrari, que é deputado estadual e hoje é pré-candidato também a prefeito da nossa cidade Blumenau. Egídio Ferrari, você falando sobre a avaliação do serviço público, dando uma pincelada de uma forma geral, você tem ideia de fazer algumas mudanças como prefeito futuro da cidade Blumenau? As ideias são muitas, mas eu quero sempre construir isso, esses projetos e depois o trabalho em si, com a ajuda da população, com as ideias das pessoas que realmente utilizam desses serviços públicos e aí eu estou falando de tudo, seja no serviço do balcão da prefeitura, daquele serviço que o cidadão precisa, vamos supor aqui de um alvará de construção, de tantos outros pedidos que necessita protocolar projetos, enfim, os empreendedores que vão procurar a prefeitura e a gente sempre recebe muitas reclamações, quão demorado são esses processos, como isso atrapalha, realmente atrapalha a vida do empresário, porque deixa inclusive de investir muitas vezes em municípios que isso acontece. Desde essa burocracia até mesmo todos os outros serviços públicos, vamos falar por exemplo do transporte público urbano, em que as pessoas reclamam, dizem que não funciona ou pelo menos gostaria que funcionasse melhor, em qual sentido? Naquele sentido de ajudar a mobilidade urbana, porque às vezes parece que o administrador, e não digo só de Blumenau, mas em todo o Brasil nós temos problemas crônicos, diga não, olha, use o ônibus urbano para melhorar o trânsito, por exemplo, mas não dá as mínimas condições para aquele ônibus, para a pessoa ter uma qualidade, por exemplo, na ida para o seu trabalho, no retorno, para a escola dos estudantes. Então eu vejo que o serviço público ele precisa ser otimizado, melhorado, mas ouvindo a população, que é quem paga os impostos e quem utiliza esse serviço, né? E tirar um pouquinho essa distância que existe entre o prestador do serviço público e o próprio usuário. Acredito muito nisso, Nico. Então a gente precisa fazer essas pesquisas, conversar, estar presente nos bairros para saber aquilo que a pessoa realmente, as pessoas estão precisando e pedindo como suporte do serviço público, suporte da administração como um todo, seja municipal, aqui que estamos falando, para que sim, impacte lá realmente na ponta, na vida dessas pessoas. Bacana. Então tá aí, Egídio Ferrari, hoje nosso convidado de honra aqui no programa Empresas e Negócios, pré-candidato a prefeito de Blumenau, fazendo uma avaliação sobre algumas questões, né? Como futuro prefeito da nossa cidade também. Egídio Ferrari, você tocou num ponto principal aí que facilita a vida dos empresários nas questões de Alvaraz e vários órgãos aí que dependem do serviço público. E a gente andando por aí, conversando com alguns empresários e amigos da gente também, dentro da área da construção civil, principalmente, que é uma área muito forte na nossa região e principalmente em Blumenau, eles têm uma certa dificuldade para conseguir aprovar os seus projetos, demora muito. Muitos deles já estão saindo de Blumenau para construir em outras cidades, porque dizem que aqui a coisa não é fácil. Como é que você consegue ver isso e como é que você consegue depois, se prefeito for da cidade de Blumenau, facilitar isso para esses empresários? Eu estou citando um segmento que é o setor imobiliário, né? São vários setores, mas esse que é o mais que a gente vê assim, que é o mais crucial. Eu já conversei, inclusive, com alguns empresários e um deles me relatou dessa dificuldade, né? De deixar de investir, às vezes, no estado ou no município por conta dessas burocracias, desses entraves que ele tem ao querer investir o dinheiro, produzir, gerar riqueza, gerar empregos na cidade, no estado e fazer que a arrecadação do município melhore. Aí ele resolve ir para outro estado ou para outro município, porque muitas vezes naquele local não é tão simples assim de se fazer. Então, mais uma vez, eu digo que a política precisa, pelo menos, não atrapalhar a vida do cidadão. E quando a gente fala no empreendedor, ele precisa ter o serviço público, a administração como uma parceira, um parceiro realmente que vai facilitar a vida dele. Porque não tem dinheiro público, né, Nico? O que tem é o dinheiro dos impostos. O dinheiro é de alguém, que foi recolhido de alguém. Então, esse dinheiro precisava retornar em serviço para a sociedade. E eu sou muito fã, seja na construção civil, seja, por exemplo, nas obras envolvendo o meio ambiente, por exemplo, da autodeclaração, que é aquele documento que o empresário pode ir construindo, iniciar a sua obra, dizendo que está tudo ok, dando uma declaração. Por quê? Porque em 99% dos casos está tudo certo. Mas o que demora é a análise, porque às vezes o município, o órgão público não tem a estrutura necessária para poder fazer aquela análise num tempo hábil e o empresário deixa de ganhar dinheiro, deixa de fazer realmente a economia gerar no Estado. E essa declaração que o empresário pode fazer, ou enfim, ou qualquer pessoa que vai, que se vale, né, desse serviço público, ela pode fazer a declaração e depois se essa declaração for falsa, que pague o prejuízo. Mas não que todos os outros que fazem todo o correto, né, paguem o pato, digamos assim, por poucos que não querem fazer. Então acredito que sim, o serviço, a administração, seja municipal, estadual ou até da União, precisa dar condições para o empresário tocar o país. Não é o político ou o governador ou o prefeito ou o presidente que vai tocar o país. São as pessoas que fazem a economia gerar, que colocam, que acordam de manhã, né, e colocam a sua saúde física, sua saúde mental numa empresa sem saber se no mês que vem vai fechar a folha de pagamento, sem saber se vai ter dinheiro para pagar os funcionários. Agora falar em oneração novamente das folhas de pagamento, né, você coloca carga cada vez mais pesada em cima daquele produz, daquele que trabalha, ao invés de enxugar a máquina pública e deixar o empresariado ou a classe privada, pelo menos, tocar a economia do Brasil, tocar a nossa economia aqui de toda a região. Bacana. Então a ideia, então, é facilitar, né, para o empresário, para ele, né, como você colocou, para ele continuar investindo na nossa cidade. Porque eu sempre falo aqui, se a nossa cidade vai bem, né, porque a gente que vive no capitalismo e consumismo, as duas coisas têm que andar junto. Então, se as pessoas, como você falou, têm facilidade, não fora da legalidade, mas eu digo assim, que consiga fazer com que ele avance, consiga construir, né. A gente tem casos aí de três, quatro, dois anos e meio, projetos engavetados, não ando, muda e tal. Então isso aí é uma coisa que tem que olhar com carinho, sabe. Então eu vejo assim, você como pré-candidato a prefeito da cidade do Menal, fazer essa reavaliação. muito importante, tá? Sim. Então tá, é... Egídio Ferrari, que é o nosso pré-candidato a prefeito de Blumenau, você tem algum projeto específico, assim, que você já... a gente sabe que vai existir um plano de governo, mas como pré-candidato sempre existe algum projeto específico que é do coração de Egídio Ferrari? Nico, além de fazer a economia girar e fazer realmente a nossa cidade crescer e voltar o protagonismo que Blumenau merece, que já foi, né, uma grande referência, não só para o nosso estado, mas uma grande referência para o Brasil, nessa fase de pré-candidatura a gente tem as nossas preferências, tem aqueles temas que a gente tem mais facilidade, eu falo na segurança pública, por óbvio, sou delegado de polícia de carreira, eu quero tornar Blumenau a cidade mais segura do país. Por que não? Nós temos o nosso estado mais seguro do país, ainda assim acontecem os crimes graves. Por que não ter a cidade de Blumenau, uma cidade de exemplo, né, em segurança, para que a gente possa, assim, receber o turista, que ele venha com aquele sentimento de que ele pode sair na rua, pode visitar, né, os lugares, pode trazer a sua família, fazer mais uma vez a economia girar. Eu adoro também os esportes, né, apoiar o esporte, porque o esporte, além de transformar a vida das pessoas, ele tira esses jovens da criminalidade, isso faz toda a diferença, porque depois todo esse trabalho, digamos assim, quando não é feito no esporte, toda essa demanda vai parar numa delegacia de polícia. Então, transformar, dar condições para o jovem poder no trabalhar no contraturno, investir na educação, o jovem precisa estudar o dia inteiro, precisa ser preparado, converso muito com empresários, empreendedores e dizem que, olha, deputado, eu tenho emprego, eu tenho vagas em aberto e eu não consigo gente para colocar, porque falta mão de obra qualificada, falta mão de obra capacitada, aí o empresário, além de dar o emprego, ele precisa contratar pessoas sem experiência, passar um tempo treinando aquela pessoa, para só depois ela realmente começar a produzir e dar lucro para a sua empresa. Então, eu acredito que isso tudo precisa ser investido na qualificação técnica, quando a gente fala em educação, no esporte, para tirar essa garotada das ruas, para dar mais uma opção, também, para as famílias, né? Olha que legal quando a gente pode levar os nossos filhos ao Galegão para ver um jogo da Superliga de vôlei, Série A, né? Ou tanto os homens ou as mulheres jogando, tanto o basquete, o handebol, todos disputam o futebol, né? O futsal aqui, não temos o futebol ainda, é uma grande pena, apesar de ter dois times, nenhum estão disputando aqui em Blumenau. Mas é tanto esporte para a gente pegar a nossa família, eu pego o Bruno, meu filho, a Emanuele e a Rose e a gente sair, né? Um dia desse para ir lá assistir um jogo. Isso eu já fiz algumas vezes com, principalmente com o vôlei, a gente vai assistir bastante e é muito bom isso, mas eles precisam de investimento. Cada vez é uma dificuldade de poder tocar o esporte e a gente não tem um papel do poder público, né? Incentivando esses clubes, por exemplo, a fazer isso. Então é tanta coisa que a gente tem em mente para fazer, como você falou, claro que daqui para frente a gente começa a estudar e escrever o plano de governo, né? Daquilo que realmente a gente entende os pontos principais, porque tudo aquilo que já funciona em Blumenau é referência, é uma grande referência já para o Brasil em muitas áreas, em muitas atuações, isso é nosso dever manter, que isso continue, né? E aqueles eventuais pontos que ainda precisam de um ajuste, nós temos que reconhecer e ali trabalhar para melhorar. Bacana. Então tá aí, você que está nos acompanhando aqui pela nossa TV Galega, o programa Empresas e Negócios, tem a honra de receber aqui, né? Nesse especial aqui, como os outros pré-candidatos também, a prefeita de Blumenau, mas hoje o nosso convidado é Egídio Ferrari. Egídio, dois pontos aqui que eu queria também tocar com você, que eu acho que é importante para a cidade de Blumenau. Hoje a gente tem a nossa Oktoberfest, que é uma festa que eu digo conhecida nacionalmente e mundialmente, e a gente vê que é uma referência hoje para Blumenau. Mas o turismo em si, ele perdeu muita identidade, de uma forma geral. Se você vê o calendário dos eventos que acontecem durante o ano, a gente, Blumenau, perdeu muito. Como é que você consegue ver isso? Como é que Egídio Ferrari, como pré-candidato, consegue ver isso? Olha, Nico, Blumenau é sim a cidade da Oktober, mas não é somente a cidade da Oktober. Nós temos Natal, nós temos a época da Páscoa e nós temos um ano inteiro de muitas qualidades para mostrar para o turista, para fazer realmente com que as pessoas tenham interesse em vir para a cidade, trazer as suas famílias para conhecer Blumenau, para conhecer toda a nossa região. E eu já fiz algumas reuniões, eu tenho amigos da área do turismo que trabalham isso, que vivem isso no dia a dia há décadas já, e te confesso, não havia dito para ninguém ainda que já me reuni com essas pessoas, inclusive, para que a gente comece a falar sobre o turismo, para escrever, para colocar isso no plano de governo de tão importante que é. Isso faz girar muito a economia. Dou um exemplo, eu visitei no início do ano uma cidade na Alemanha chamada Nuremberg e fui conhecer a maior feira de segurança do mundo. Essa cidade tem uma média de lotação dos hotéis de quase 90%, são mais de 89% de lotação anual, média anual, por conta exclusivamente do turismo de negócios. É uma cidade que tem um grande centro de eventos, que é o que Blumenau precisa, precisa realmente que isso saia do papel, saia do projeto, aconteça aqui, porque isso faz a economia girar e as pessoas vão para lá para trabalhar, para fazer negócios, mas também no jantar, nos almoços, vão conhecer a cidade, vão consumir naquele local, isso é muito importante. Eu vi com muito bons olhos e trouxe várias ideias para que o nosso Vale Europeu, a nossa cidade de Blumenau seja referência no turismo. Assim, eu acredito que a gente tem condições com todas as belezas naturais e aquilo ainda que a gente pode investir muito mais. Dá para fazer muita coisa, então. Dá para fazer muita coisa, Nico, com investimentos, trazer empresas, trazer o investidor para cá, dar condições para que ele tenha o interesse de investir aqui na cidade e, com isso, gerando o emprego, fazendo girar a economia. Isso, assim, eu tenho certeza e faz uma grande diferença realmente na economia local ou toda essa movimentação gerada pelo turismo. Legal. Então, Thay, você que está nos acompanhando pela nossa TV Galega Imagem da Cidade, o programa Empresas e Negócios, eu, Nico Erkenhoff, apresentador do programa, e você que sempre nos acompanha, eu sempre quero enriquecer a nossa grande audiência porque a gente tem uma estimativa de público através de pesquisas comprovadas que a nossa TV Galega tem uma audiência de 180 a 220 mil pessoas que acompanham nós pela TV e pela internet também. Egídio Ferrari é o nosso pré-candidato a prefeito da cidade de Blumenau, é ele o nosso entrevistado de hoje. Oi, Egídio, saindo um pouco do turismo, vamos falar da mobilidade urbana que hoje é difícil. Blumenau, com certeza você vive isso, eu vivo, várias pessoas vivem, que às vezes de Gaspar a Blumenau a pessoa leva praticamente uma hora, depende o horário, e também não é diferente das Itopavas ou de Indaial para cá e tal, para Blumenau. Como é que a gente consegue melhorar isso? Olha, Nico, hoje eu tenho trabalhado no exercício do mandato de deputado estadual e conhecendo diversas cidades. Florianópolis, que temos as sessões na Assembleia Legislativa, não é diferente. O trânsito é um caos para entrar na ilha, para sair da ilha. O que eu quero dizer com isso? Que não é uma exclusividade esse problema de Blumenau. Mas Blumenau, sim, precisa enfrentar a questão da mobilidade urbana. Como faremos isso? Falei antes do transporte público. Mas aí nós temos uma faixa de ônibus, por exemplo, exclusiva, em que passam poucos ônibus. Isso é visível, perceptível. Então por que nós não conseguimos aqui trazer mais empresas, talvez, para que elas realmente invistam e tenham oportunidade? Por que a pessoa prefere hoje gastar mais com o seu automóvel, ou às vezes até um carro de aplicativo, ou um táxi, para ir para o trabalho? Porque muitas vezes tem poucas linhas de ônibus. Isso é uma grande opção que a gente precisa melhorar, mas precisa da qualidade. Olha o calor que faz na nossa cidade. Então tem que ter ônibus também que dê essa qualidade. Hoje ninguém mais fica sem internet. Então um ônibus com uma internet móvel, um ônibus com ar-condicionado, para que as pessoas possam realmente ter o mínimo de qualidade de vida enquanto se desloca para o seu trabalho, ou retorno para casa, ou até mesmo os estudantes. A gente precisa enfrentar esse problema da mobilidade urbana de uma forma urgente, criar alternativas para o nosso trânsito. Você falou, não é só o trânsito urbano, mas todo o trânsito dos bairros, o trânsito que liga com as outras cidades daqui é caótico. A gente precisa enfrentar isso. Vendo os exemplos dos grandes centros, mas eu acredito basicamente que é isso. É investir no transporte público de qualidade para que as pessoas tenham interesse em deixar o seu veículo em casa e ir trabalhar. Mas como às vezes ir trabalhar se o ponto de ônibus fica muito longe da empresa ou da casa. Enfim, eu acredito que o transporte público e o estudo de viabilidade e planejamento urbano vai fazer toda a diferença para a gente melhorar um pouquinho esse nosso trânsito vivido aqui na cidade de Blumenau. Muito bem. Gílio Ferrari, nosso tempo chegou ao final, passa rápido, a gente vai fazendo um pingue-pongue, mas eu fico muito feliz e honrado de te receber aqui como pré-candidato a prefeito da nossa cidade de Blumenau e gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Nico, obrigado mais uma vez. O carinho e respeito que tenho por você, por toda a história, a tua história de comunicação aqui em Blumenau. e dizer que estou no exercício do meu mandato de deputado estadual, 100% focado, trabalhando por aquilo que a gente acredita, defendendo nossos princípios e valores, hoje nessa condição de pré-candidato. E se tudo confirmar, se assim for a vontade principalmente do povo, lá na frente eu posso me tornar um candidato à prefeitura de Blumenau, pelo nosso partido liberal, pelo PL, o partido do governador Jorginho, o partido do Bolsonaro, o partido de direita do Brasil e aqui de Blumenau. Então agradeço mais uma vez a oportunidade, e que se assim for a vontade do povo e a vontade de Deus, lá na frente a gente vai conversar numa campanha política. Obrigado, Nico. Valeu. Então está aí, né? O nosso convidado de honra hoje no nosso programa Empresas e Negócios é o pré-candidato Egídio Ferrari, que participou do nosso programa Empresas e Negócios. Você que nos acompanha sempre, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, e com certeza no próximo programa nós vamos ter mais alguns convidados aqui, que são pré-candidatos à prefeita da nossa cidade de Blumenau. Valeu, gente. Fui, fique com Deus. Juntos somos mais fortes. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Música 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 Música